E o Dittito diz que a graça do Senhor manifestou, trazendo salvação. Eu sou um milagre aqui nessa noite. Quem é um milagre aqui nessa noite? O Senhor! Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. O Senhor! Não haverá que saia dentro de mim, ver em descer do rio pra me dar a vida. Não haverá que saia dentro de mim, ver em descer do rio pra me dar a vida. Não haverá que saia dentro de mim, ver em descer do rio pra me dar a vida. Não haverá que saia dentro de mim, ver em descer do rio pra me dar a vida. Não haverá que saia dentro de mim, ver em descer do rio pra me dar a vida. Não haverá que saia dentro de mim, ver em descer do rio pra me dar a vida. Não haverá que saia dentro de mim, ver em descer do rio pra me dar a vida. Não haverá que saia dentro de mim, ver em descer do rio pra me dar a vida. Você é minha morte, mas Jesus o louco, minha sorte, sou um milagre, eu estou aqui. Usa-me, sou o meu milagre, usa-me, eu quero te servir, usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, eu quero te servir, aquilo que falecia, eu quero te servir, eu quero te servir, eu quero te servir, você é minha morte, mas Jesus o louco, minha sorte, sou um milagre, eu estou aqui.